Salve família, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Começando aí mais um vlogão para nós, o dia a dia da oficina, o que nós temos aqui de trabalhos e serviços para ser realizados no dia de hoje, tem uma coisa bem legal aqui, eu estou com um Vectra 98 aqui, 96, 98, agora não lembro o ano dele, mas o proprietário aqui trouxe para nós um par de coxins do motor novo original GM. Os antigos estavam ruins? Não, não estavam ruins, mas eu quero mostrar a vocês a qualidade desses coxins, o quanto eles são macios e o quanto eles vão absorver a vibração do motor. O carro estava vibrando bastante na parte interna, a gente foi ver coxins estourados, até um tempo atrás ele colocou dois paralelos, amenizou, mas não solucionou a vibração. Agora botamos dois originais GM nesse carro, ele garimpou e conseguiu esses coxins e ficou bom para caramba. Vamos ver aqui como é que ficou ali, o quanto eles são macios. Bom pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês, esses aqui são os coxins do motor, olha aqui, vocês conseguem ver que eu consigo deslocar ele com a mão, é suave, mas ele desloca com a mão, enquanto o coxinho, o paralelo, nem mexe. Olha isso aqui também, é muito mais macio, olha ali. Isso aqui vai absorver a vibração do motor muito mais rápido. Agora o Dalvin está aqui trocando as buchas de balança, trocou tudo original GM, né Dalvin? Tudo original, importado ainda, importado ainda. A gente é muito caprichoso com esse carro aqui. Ele forneceu tudo, as buchas todas genuínas GM, os coxins também foram genuíno. Esse coxinho aqui tão ruim? Não, não tão ruim, só que eles transmitem muita vibração ainda. Então ele trouxe tudo para nós aí. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a filter aqui, a gente vai trocar o óleo e o filtro. Junta da tampa de válvula, vamos limpar bicos. Bominas estão boas. Vamos trocar velas, que ele está usando bastante etanol. Vou pegar aqui assim. Olha a vela. Isso aí é flash over. Olha, é fuga de faísca. Deixa o carro fraco também, tá? Aqui também, aqui, ó. Aqui já não tem. Show de bola, né? Então, pegou a vela assim, o carro está fraco, já pode trocar a vela. Vamos trocar a correia também, que já está bem ressecada. Já rodou bastante. Vamos dar aquele talentinho nos bicos do Corolla, que é o mal de todo Corolla. Trocar filtro de combustível e filtro de ar. Carga de gás a gente já fez. A gente já usou a nossa recicladora de gás aqui. Acho que vai acabar a bateria, mas dá para olhar aqui. Foram recolhidos do carro... Vamos pegar ali. Foram recolhidos do carro 135 gramas. Não tinha óleo para recuperar. Injetamos 40 ml. E injetamos também 530 gramas de gás refrigerante nessa fielder. Para quem quiser comprar essas máquinas aqui, vou deixar aqui o contato. É com esse carinha aqui. Gente, não está pegando foco, porque eu já descobri. Minha bateria está ruim, tá? Então olha, procura o pessoal da Work Toes aí. Eles vão ajudar vocês a adquirir seus equipamentos, tá bom? E aqui em cima já chegou o óleo desse motor aí. É o 10-30, semissintético, que vamos botar nesse cara aqui. Chegou também batentes do morcedor traseiro e a correia já. O restante está caminho. Olá pessoal, o Vectra aqui já ficou pronto, a manutenção primária. Por que eu digo primária? Porque agora a segunda parte desse carro aqui vai ser fazer fluido de câmbio, bucha do eixo traseiro, mangueira do esguicho do limpador e também bomba de combustível. Que ela está com 2,5 bar de pressão e um pouco menos de 125 litros de vazão hora. É muito baixo essa pressão, essa vazão para um carro 2.0, tá? Tem momentos que a bomba dá uma declinada maior e o carro começa a perder potência até para arrancar. Então, já fazer isso e o câmbio já está dando uns tranquinhos. A gente vai fazer a troca do fluido dele, tá? Filder aqui, olha, o mês já está cheio. Já entrou filtro de óleo aqui. Junta da tampa de válvula, uma da Elring. Marca boa, tá? Vamos ver se foca melhor ali, olha. Velas da NGK está entrando aqui. Bucha do eixo traseiro São Péu. Filtro de combustível entrou aqui da Jeban Parts. Filtro de ar também de Jeban Parts. Filtro de óleo condicionado vai ser Elring, tá bom? Então, aqui já está tudo nos conformes. E a correia dela, a correia está lá, olha. A correia está aqui em cima da bancada. A correia está entrando aqui. É umas... Hum, agora que eu vi. Mandaram se especar 19,30. Mas está errado, tá? É uma 17,25. Vamos lá. Tive para trocar. E o óleo 10,30 original aí, tá? E aqui, vamos trocar os kits batentes e corpos do morcedor traseiro. O pessoal pergunta, é muito difícil. Nossa, mas aqui não desobra cara. Mas olha aí. Tem que desmontar o porta-malas inteiro, né, Del? Para poder chegar. E está apertado, né? E pegar a lava? Eu apertei isso aí, vai fazer um ano e meio atrás. Sério? Pô. E que tomou o toque? E está apertado. Caderia? Essa aí desmonta toda. A 1h30, a gente trocou esses amortecedores. E então, naquela época, os kits batentes e corpos estavam bons. Faz 1h30, faz 1h30, 7 meses. E agora eles estragaram. Então, vamos trocar eles. Ah, vai ter gente dizendo, ah, por que eu não trocou tudo naquela vez? O que está perfeito e necessita de troca? Quando a gente bota tudo no orçamento, tem gente que reclama. Quando a gente economiza, tem gente que reclama, né? Mas trazer o quê? Nem Jesus agradou a todos. O último que veio com palavra de bondade e amor botar na cruz, né? Que gosto. É isso aí, então. Vamos lá, então. Vamos continuar os trabalhos. Olha o Sapecão aí, escutando os áudios, negociando esse negocinho dele aqui. Pessoal, Toyota Fielder já quase pronta aqui. Falta só trocar as buchas do eixo traseiro, que nós já temos elas aqui, ó. Olha que coisa linda essas buchas aí, ó. Buchas da São Péu. Marca boa aí. A gente gosta bastante, tá? Aqui no chão, olha a quantidade de chicote que nós temos aqui, ó. Lembra daquele Peugeot aí que está dando os biozinhos, que pegou fogo ali na oficina? A gente está fazendo ele aí, ó. Ô câmera que não foca, cara. Aqui, focou. Ó, a gente está fazendo ele aqui. Eu já comprei tudo esse kit de chicote, não deu certo. Agora eu comprei esse aqui completo e vamos ver o que vai dar. Mangueira do ar-condicionado está tudo ali, tá? Vamos lá. Vamos montar esse carro também. Aqui nós temos aí também um Subaru, um EJ20, que furou a mangueira de água. Olha lá. Olha o Dal vai mostrando pra nós. Ô Dal, mostra o furinho pra nós, hein. Tem que remover o coletor inteiro, não tem jeito, tá? Pra gente poder ter acesso a tudo. É um trabalho bem extensivo aqui e não tem jeito, não. Só pra dar uma mangueira. Só pra dar uma mangueira tem que remover o coletor. Ih, que coletor bonito, diga-se de passagem, né? Tá aí, ó. Bem bonito. Vetrão também. Já quase pronto, já trocou bomba de combustível, né? Sim. Aqui, ó. Já trocou coxinha, já trocou tudo ali. E agora estamos esperando uma ferramenta. Tá chegando o nosso amigo Thiago aí da Servialto, que é pra trocar as buchas do eixo traseiro. Que vamos usar nesse Vectra e vamos usar nessa Fielder. Fazendo isso, os dois estarão prontos, né? E é isso aí. Bom, o dia tá prometendo, tá rendendo. Sexta-feira aí tá andando, tá tudo bacana. E olha aqui, ó. Uma Jump. É uma Jump isso aqui? Olha quem tá aí nos visitando. Meu amigo Stefani da Work Tools. E representante da Snap on aqui no Vale. O cara tá velho da estrada, cara. Olha só, olha o adesivo do homem aqui, ó. Snap on em tudo. Oi Stefani, por que que você só tem estribo de um lado na sua camioneta? Hein, Sapecão? Ó, ele tá sempre tentando vender ferramenta pra alguém. Ele tá sempre tentando vender ferramenta pra alguém aí, rapaz. Ô, perguntando por que você só tem estribo de um lado na sua camioneta. Porque me enganaram. Quando falaram que ia botar estribo, eu achei que era dos dois lados. E aí foi só pra um lado. Ah, é? É, aí me cobraram mais uma diferença pra me botar o segundo estribo. Falei que era uma de cachorrada. E deixei quieto, porque eu tô gastando dinheiro já. Gastando, o homem vende ferramenta pra caramba, né? O pessoal pergunta, que eu já mostrei em outro vídeo. Eu compro a recicladora, eu comprei dele. A Work Tools. Tem mais lá? Sim. Tem, tem chegando modelos novos, tá? Já foi lançado um modelo 2021, tá? Ela tem umas funções a mais, né? Acho que faz o fluxo e ainda não tive o treinamento, porque a gente não tem acesso à fábrica na pandemia. Mas já tá disponível a nova modelo de recicladora da Ecotecniques. E quem precisar de curso, ele também tá desenvolvendo alguns cursos aí. Vai ter bastante treinamento aí pro ano que vem, né? E a grade vai ser bem extensa aí pro ano que vem. E a minha Amarrofa tá chegando, né? É a máquina de fluide de câmera. Graças a Deus, né? E desencantou, né? Desencantou, desencantou. Olha o seu telefone. Quem quiser precisar de contato aí, é o 12 98190 4444. Facinho, rapaziada. O Work Tools. Momento, Merchan, acabou, turma. Então vamos lá, vamos trabalhar agora. A gente tem que fortalecer os parceiros, né? Quem nos fortalece, a gente fortalece também. Isso é fato na vida, tá bom? Ninguém é uma ilha. Ninguém constrói nada sozinho. Todo mundo precisa de amigos e parceiros de verdade. Vamos lá, pessoal. Então, o fio dele tá aqui. A gente já tá fazendo a substituição aqui dos enrolamentos. Deixa eu ligar essa nossa lanterna aqui da SATA. Olha aí. Ah, iluminada já. Deixa eu pegar a lanterna aqui, ó. Nossa, a lanterna aqui. Isso aqui carrega até celular. Ó. Já tá sem a bucha desse lado aqui. E aqui a gente já tá colocando a bucha nova, ó. Tá? Com a ferramenta que eu comprei lá do Thiago da Servi Auto. Ela tá aqui em cima, tá ajudando nós bastante. Esse eixo aqui, o confuso. Esse garfo, essas tampinhas. E esses tubinhos aqui, tá? E é isso aí. Amanhã, sábado, a gente vai finalizar aí. Esse trem aí. Aqui, aquele Peugeot. Eu tô montando ele ainda. Chicote pra caramba. Eu vou vir pra cá amanhã. Vou passar o dia aqui e vou fazer isso. Ó, a oficina já tá aí, ó. Tá mais organizada. Tá mais bonita. Vectrão também esperando chegar as buchas do ex-traseiro. A gente já coloca aí. O carro vai tá liberado. Tá? E é isso aí. Olha que bonito ficou essa oficina, hein. Tenho muito orgulho desses conquistas, gente. É isso aí. Ficou muito bom. E eu agradeço a todos vocês por isso. Acreditar no nosso trabalho. Acreditar nos nossos vídeos. E eu quero mostrar um presente que eu ganhei aqui. Da NSK. A NSK aqui. Mandou pra mim essa churrasqueirinha. Sabe que a gente gosta de churrasco aí. Churrasqueira elétrica. Muito obrigado. A Ferreirinha aqui da NSK. A gente teve uma live com ele aí. Quem não viu, clica aqui em cima pra ver. Me mandaram também aqui, de presente. Esse faqueiro aqui, ó. Da NSK. Conta bem de cortar. Um livro. Fazer anotações de 2021. Esse livro eu quero anotar todas as nossas conquistas aí. Porque as conquistas não são só minhas. São nossas. Somos uma família. E ele mandou também alguns rolamentos. Se a gente aplicar aí. Nossos clientes. Eu vou deixar aqui nesse vídeo. Um vídeo que o Ferreirinha mandou. Da casa dele pra nós. Avisando que vai ter. Que estaria mandando esses presentes pra nós aí. Então. Fica aqui meu agradecimento. A empresa da NSK Rolamentos do Brasil. Muito obrigado. Tamo junto. Ótima empresa. Ótima marca. Ótima qualidade. E não é só porque eu ganhei isso aqui. Que falo bem deles. Eles fazem parte da oficina já há muitos e muitos anos. Bora lá pessoal. O sabadão de manhã. O Subaru aqui que chegou pra nós trocar a mangueirinha só de água. Já estamos com o coletor fora. Vocês já viram ontem aí. Esperando a mangueira chegar. Aqui o Dalvo acabou de montar as buchas da suspensão aqui da Filder. Deu mais ou menos certo não? Deu? Maravilhosamente. Maravilhosamente bem. Vou pegar uma luz aqui ó. Vou mostrar pro pessoal aqui. Ó lá. Bucha nova já instalada. Tudo certo. E aqui também. Bucha nova já instalada aí no lugar. Isso deu trabalho. Trabalho pra caramba. Olha a luz aqui. Tucson ainda esperando a aprovação do orçamento. O orçamento ficou bem caro. Carro bom. Carro bacana. Carro de um valor aquisitivo bem baixo né. Mas. Como todo asiático aí. Tem um valor de manutenção bem pesado. A nossa jeta continua aqui. Dona agora pediu pra nós. Ela toda pronta. Dona pediu pra nós. Vamos lavar esse carro. Aqui estamos de aqui também. Mas. Limpar e lubrificar todo o trilho do teto solar. Que é um teto panorâmico. Então vamos fazer isso aí também. Tá. Agora. A gente vai começar a montagem desse carinha aqui. Começar a montagem desse carinha aqui. Daquela branca ali. E. Vamos ver se a gente consegue. Recuperar o chicote desse Peugeot. Ou então eu vou ter que correr atrás do último modelo. Específico a essa marca. Eu tentei em vários lugares achar. A. A etiquetinha. O código correto do chicote. Não encontrei lugar nenhum. Porque ele tem variações de carro. Então. Cada variação. Tem uma eletrônica diferente. Nem comentar. Bom. A fielder já está pronta. É só. Agora eu vou terminar de montar ali as rodas. As coisas tudo. Ele regular o freio de mão. E pedir para o dono vir buscar. Bom pessoal. Agora a gente vai começar mais um procedimento desse carro. E a gente vai fazer a limpeza e lubrificação dos trilhos. Do teto solar. Tá. Eu vou limpar toda essa graxa que está aqui em cima. Que vocês estão vendo aí. E fazer a lubrificação desse teto. E depois fazer algumas programações via PDL. Tá. Aqui no Vectra a gente chegou às buchas de suspensão. A gente vai começar a trocar agora. Eu acho que esse vlog vai ficar um pouco fora de contexto. Eu estou um pouco perdido aqui. Porque eu estou com muita coisa para fazer. E a fielder aqui. Vou fazer mais um mimo para o nosso cliente. Vou fazer lá. Uma higienização via máquina de ozônio. Com a nossa OZ Mini aí. Essa máquina é muito boa. Ela faz higienização e limpeza via ozônio. Pois. Se eu lembrar. Eu pego o termovisor e mostro para vocês. Quanto que ficou. A temperatura interna do carro. Porque ele estava com 135 gramas de gás refrigerante. E quando normalmente pede 430 gramas. Tá bom. Vamos lá então. Vamos trabalhar. Que ainda tem bastante coisa que fazer. Bom pessoal. Vamos terminar o nosso vídeo de hoje. Encerrando as atividades aí. Bom. Subaru aqui esperando a mangueira ainda. Jeta já finalizada. Vectra algumas coisinhas para fazer. Celta aqui acendendo luz de injeção. Tucson ainda esperando a aprovação. E um festinha aí. Que veio de longe também. Aqui ó. Pomerú de Santa Catarina. É isso aí. Bora lá. Muito obrigado por tudo. Foi uma semana abençoada. Logo logo temos mais novidades aí. Hoje é domingão. Encerrando o vlog. Até amanhã gente. Obrigado por tudo mesmo. Aquele recado né. Inscrevam-se. Compartilhem. Deixem o comentário. Ativem o sininho. Deixem o like aí. Que ajuda bastante a gente. Obrigadão pela parceria. Pela amizade. Pela paciência. Até o próximo vídeo.